O que o healer não jogou agora não tá escrito, cara. Eu tô jogando de tank novamente, eu não aguento mais, meu deus. Só tô caindo de tank, cara. Quero jogar de damage. Pelo visto, chegamos aqui na partida, já que alguém quitou, né? Moura ao seu dispor. Faixa de andamento. Tem algo mais! Vá fora! Se isso aqui der ruim, eu vou acabar indo pra cima. Pra outra, né? Mas se tá um a um, então prova que seja mais uma partidinha longa. Vem cá, corre! Deixa o jogo mais de baixo! Pega a altura partícula! Pega a altura partícula! Pega a altura partícula! Deixa eu acabar trocando de boneco. Ponto ação. Zero a um. Tenta aí de... Renhash. É que eu tô cansado de jogar de Renhash. Quero só o Renhash, Renhash, Renhash. Põe foco! Bora botar esse show pra andar! Três! Dois! Um! Rodada dois! Capire o objetivo! A gente só tem que vencer a missão! Acelerando! Que o Healer não jogou agora não tá escrito, cara Que caramba, tava quase morrendo ali, pera que só tava eu, né, ali pelo bicho, eu e mais outro Não tinta, Hanna, você consegue Iniciando o sistema Virou banqueca. Magamos o soldier ali. Minha nossa senhora, cara, é muito... Não, não, não. Moral, cara, que dano é isso? Moral, cara, que dano é isso? Moral, cara, que dano é isso? Moral, cara, que dano é isso, gente. Tô tendo a impressão que eu tô sempre jogando solo, cara. Até porque o time nunca tá reunidinho junto. Moral, cara, que dano é isso. Descansa a 5-4. Sem muita vantagem. Não, não, não. Não, não, não. Guarda o chifre pra próxima partida, só pode ter sido isso. Moral, cara. Mas eu só vejo eu, cara, no objetivo. O pessoal fica... Tava tentando ir direto ali pro cim, ó, o meu time. Mas ninguém ficava tentando vir diretamente no objetivo. Eu chego comigo na ex-soltante, então... Então, rapaziada, se você tá acompanhando o vídeo já tá aqui, deixa o like e é nóis! Valeu!